SPOA anuncia que está de volta à plataforma de conteúdo adulto. Resolvi voltar porque gosto do conteúdo sensual, diz Raissa Barbosa sobre OnlyFans. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Raissa Barbosa vai voltar para o OnlyFans. Antes de ingressar na Fazenda 12 e se tornar ainda mais conhecida pelo público, ela já fazia parte da plataforma de conteúdo adulto. Eu gosto do conteúdo sensual. Sempre gostei. Posso aproveitar esse meu lado sensual nessa plataforma. Revelou a SPOA. Raissa explicou o motivo de sua pausa no OnlyFans. A verdade é que eu nunca saí da plataforma. Apenas parei de produzir os conteúdos e divulgar. Todos os conteúdos postados ainda estão lá. E quando parei eu estava vivendo um outro momento da minha vida, de muitos trabalhos, e eu não estava dando conta de continuar produzindo conteúdo para lá. Meus fãs pediram muito para que eu saísse da plataforma, mas eu não podia simplesmente excluir porque tinha muitos dólares lá também. Perguntada se está preparada para possíveis críticas, Raissa Barbosa foi firme na resposta. Estou preparada para tudo. Já passei por muita coisa nesse período. Cada um sabe da sua vida e cada um faz o que quiser. A ex-vice Miss Bumbum também falou os conteúdos vazados. Não temo porque já tive diversos conteúdos vazados. Já posei nua para duas revistas, então já estou preparada para isso. Não me importo. Todo mundo já viu tudo mesmo, né? Tô bem tranquila quanto a isso finalizou a SPOA. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda muito a manter o nosso projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri